A disputa era para ser pela bola, mas durante o jogo entre Grêmio e Santos na última semana, a luta acabou sendo por respeito. Durante a partida, o goleiro Santista Aranha foi xingado diversas vezes por torcedores com palavras racistas. A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial quer evitar que novos casos como esse aconteçam nos campos de futebol. Depois do último jogo entre Grêmio e Santos pela Copa do Brasil, em que o goleiro Santista Aranha sofreu ofensas racistas por parte da torcida adversária, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, entrou em contato com a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, para buscar medidas mais permanentes de prevenção ao racismo nos estádios. O que nós estamos propondo à CBF é que ela possa convocar, num primeiro momento, uma reunião com as federações de futebol de todos os estados, com as associações de árbitros, sindicatos de jogadores, para que nós possamos pensar em algumas coisas que podem ser feitas no momento em que os casos de racismo acontecem. É muito importante que os árbitros, por exemplo, interrompam o jogo, e o árbitro não fazendo isso, que os jogadores tomem essa decisão. Mas e para denunciar casos de racismo, será que a população sabe o que fazer? O caminho é a delegacia. O primeiro ato que eu tomaria é procurar uma delegacia, porque até onde eu saiba é contra as leis. Segundo a CEPIR, registrar um boletim de ocorrência é fundamental para punir os agressores. Nesse último caso, onde o goleiro Aranha foi vítima do racismo, nós consideramos que ele tomou uma atitude bastante correta, para além dos registros na justiça desportiva, ele registrou a queixa numa delegacia, portanto, em identificando-se as pessoas que cometeram o ato racista, é possível que a justiça haja em relação a essas pessoas. Eles vêm com agressividade e a gente devolve com os nossos direitos, com a polícia e com a nossa presença, mostrando como é bonito ser negro e o quanto a gente é forte.